E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo e esse é o canal GHBtech. Hoje estamos aqui para falar da semana do consumidor que está prestes a começar. Aquela semana que todo mundo aguarda para fazer suas compras aí na Amazon. E ela está para começar e nós estamos aqui para falar de três aparelhos que pode ser que venham num preço sensacional, beleza? É isso aí então pessoal, estamos aqui hoje nesse vídeo. Estamos aqui depois de muito tempo voltando a gravar. E hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, meu afilhado e também meu sobrinho, Emanuel. É ou não é, Emanuel? E aí galera, beleza? É isso aí rapaziada, esse que é o Emanuel. E ele tem muita vontade de ter um canal no YouTube. Então hoje ele está aqui comigo para ver como é que é as gravações, para ver como é que faz aí para gravar. Então já fala para a galera aí como é que faz aí, Emanuel. Emanuel, faz um favor da gente de inscrever no nosso canal e dar um baita de um like para apoiar esse canal? É isso aí rapaziada, se ele falou, está falado, hein? Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vamos já para essa lista aí dos três celulares que sim vão estar mais baratos porque a gente está vendo aí. E também vou dar dica aqui de dois celulares que com certeza também vão estar mais baratos nessa semana do consumidor. Você gosta de celular, Emanuel? Gosto! É, então... Muito gosto! Então é isso aí, nós vamos estar falando de três celulares, então vem comigo aí depois da vinheta. Então é isso aí pessoal, o primeiro dessa lista é o Redmi Note 11. Cara, esse celular aí é sensacional, um baita celular para quem gosta de jogar, para quem gosta de tirar fotos aí. Também nessa lista vai ter celulares com câmeras melhores, mas para começar nós vamos começar com esse que sai na faixa dos R$ 1.300,00 na semana do consumidor ele vai sair nessa faixa. É um bom preço, não é, Emanuel? É um preço que dá para comprar, não dá? Se parcelar o cartão lá em 10 vezes na Amazon, dá tudo certo, não é não? É, é mesmo. Então é isso aí pessoal, ele que vem aí com 128GB de RAM, por R$ 50 ou R$ 100 mais caro aí, você pega ele com 128GB de RAM, ele que vem aí com 64GB de RAM, mas com essa pequena alteração aí, você pega ele já por 128GB de RAM, beleza? E ele que também vem com 4GB de RAM, ele que também tem som estéreo, carregador de 33W, tela de 6.43 polegadas AMOLED, rodando em 90Hz, Snapdragon de 680, câmera de 50 megapixels, uma ótima câmera, uma câmera frontal também que não falha, não deixa a desejar, e uma bateria de 5.000 mAh. É um celular, cara, que você não vai ficar, não vai perder em nada, tem um ótimo desempenho, uma ótima câmera, e também dá para jogar aquele joguinho que nós gostamos, não é, Emanuel? Então se tem como jogar um joguinho bom, já é um ótimo celular, não é, não? Uhum. E por R$ 1.300, cara, parcelando em 10x sem juros aí na Amazon, o link vai estar aqui na descrição, você pode comprar aí esse celular, que na Semana do Consumidor com certeza vai ter uma procura muito grande. E o segundo dessa lista aqui vem um combo aí com dois celulares, nós vamos falar do A32 e do A22, dois celulares aí que tecnicamente são as mesmas coisas, ele não vai mudar quase nada de um para o outro, apenas acho que design que vai mudar de um para o outro, então é uma ótima compra também para você que está procurando aí na Semana do Consumidor, o A32 e o A22 também. Eles que tem aí vendido bastante, e quando a Samsung lança o celular eles lançam muito caro, mas depois de um bom tempo eles abaixam o preço, e esses dois é a prova disso aí que vai vir barato e que dá para nós comprar, não é, Emanuel? Então é isso aí rapaziada, eles que vêm aí com 4 GB de RAM e 128 de memória, eles que já vêm com 128 de memória, telas aí de 6.4 AMOLEDs rodando também 90 Hz, câmera de 64 megapixels no A32 e câmera de 48 megapixels no A22, a única diferença dos dois vai ser câmera. carregador de 15 watts, eles que rodam aí no LG 80, nesse processador que é da Samsung, mas roda muito bem também. Os dois tem 5 mAh de bateria, e que falha aí, deixa a desejar para o seu antecessor aí que eu falei do Note 11, apenas aí no carregador de 33 watts da Xiaomi, e 15 watts apenas do Samsung. E isso daí vai dar uma diferença aí de meia hora, uma hora de carga, beleza? Mas do restante, eles ganham muito em câmera, tira uma ótima foto, faz um ótimo vídeo, e com certeza você vai se satisfazer muito mais com a câmera do Samsung do que da Xiaomi. E aí, curte o celular aí, mano? Curti. Então já pedo para a galera se inscrever no canal aí. Aí galera, se quer ver no canal, para apoiar aqui, hein? É. Porque esses vídeos dá trabalho de fazer, hein? É isso mesmo, rapaziada, dá trabalho. Então já se inscreve no canal aí, sem enrolação, já deixa o seu like, porque dá trabalho, não dá, mano? Vai estar num calor aqui, irmão, porque a gente não pode ligar aqui o ventilador, e está quente demais. Então já se inscreve aí para ajudar a gente. E o último dessa lista, sem mais enrolação, é o Poco X3 Pro. Mano, esse celular aqui não tem como, ele é o melhor desses todos aqui que a gente falou, e que vai estar num preço sensacional aí, na faixa de R$ 1.700 a R$ 1.800. Então, um ótimo celular para você estar comprando, um ótimo investimento para você estar fazendo, porque dessa lista, ele é o único que vem com 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno, ele que vem aí com o seu carregamento super rápido, com um carregador de 33 watts, ele que tem uma câmera, cara, com sensores da Sony aí, de 48 megapixels, sensacional, ele que tem uma tela também incrível em AMOLED, ele que tem o processador mais top aí da lista, e dos seus concorrentes, ele que tem o melhor processador, então, cara, vale a pena o investimento, vale a pena você entrar aí com tudo nessa compra, porque está valendo muito a pena na faixa de preço que ele está, inclusive o Poco X3, o Poco X3, que já faz um ano que foi lançado, tem o seu irmão mais velho, que é o Poco X4, e, cara, ele ganha em quase tudo do Poco X4, então, câmera, performance, então, vale a pena você fazer esse investimento em um celular de um ano já, que está aí no mercado, então, vale a pena você comprar. E uma dica que eu ia dar para eles, Emanuel, é que, tem dois celulares que a gente está analisando, e a gente está vendo que vai baixar o preço também, e pode ser uma compra interessante para vocês. Que é o M52 5G. Cara, esse celular aí é sensacional, e pode ser que ele abaixe bastante o preço na semana do consumidor. Esse celular que já vem com as configurações 5G, e que também tem coisas incríveis dentro dele. A gente vai falar com mais detalhes nos próximos vídeos, e trazendo também todas as informações da semana do consumidor, para você ficar ligado e fazer uma ótima compra, um ótimo investimento para vocês. É ou não é, Emanuel? É. O que você acha da semana do investidor, da semana do consumidor? Vai comprar algumas coisas lá? Eu acho que sim. É isso aí. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal. O Emanuel, eu acho que vai fazer um canal para ele também, a gente vai deixar na descrição, e ele vai começar a gravar uns vídeos. Não, ou não é, Emanuel? Ó, só para avisar, galera, o meu canal vai ser de games, tá? Aí, ó, para você que gosta de jogo, já vai seguindo o Emanuel aí, nas redes sociais, eu vou deixar aqui o link, na descrição do canal dele, quando ele criar. E é isso aí, rapaziada, espero que vocês gostem desse vídeo, foi um prazer voltar aqui e falar com vocês. Meu nome é Gustavo, esse é o Emanuel, e foi um prazer falar com vocês. Fui! Emanuel,